Finalmente nós chegamos em Positano, no sul da Itália Viemos de trem de Florença Foi mais ou menos 3 horas do trem Mais 1 hora e meia de carro Dá pra você alugar um carro e fazer isso dirigindo Mas nós pesquisamos online e vimos que era uma estrada muito sinuosa Então a gente contratou um motorista Que esperou a gente lá na estação E aí depois de 1 hora e meia estávamos aqui no nosso hotel Chegamos no fim do dia Então eu nem mostrei muita coisa pra vocês Que eu estava esperando pra mostrar Esta vista e esse lugar pela manhã Ficaremos aqui 2 dias E mesmo tendo visto só a noite Posso dizer que é um dos lugares Um dos lugares não, o lugar mais lindo Eu já fui, eu estou apaixonada, eu estou encantada Eu já falei pro Pedro, vamos cancelar Roma Vamos ficar só aqui É lindo, lindo demais e eu vou compartilhar tudinho com vocês Alugamos um carrinho aqui do hotel Pra andar por aqui E é muito engraçado porque ele parece de brinquedo Eu não sei como eu vou caber aqui, tá? A bunda não passa Ah, tem que botar a perna do outro lado, né Bruna? Ah, foi de boa A gente preferiu alugar no hotel mesmo Pra ficar mais fácil de devolver depois Depois de estacionar custou 70 euros A diária Uma outra opção é pegar um ônibus que passa de meia e meia hora que desce lá pra praia E também tem a scooter, a Vespa Que é uma motinha muito bonitinha Que faz um barulho que ontem no quarto A Bruna falou, entendi o que tem que chamar de Vespa Eu entendi por que as pessoas chamam Vespa Porque é igualzinho como se tivesse uma Vespa voando Assim, uma mosca As ruas são muito estreitas E as pessoas andam no meio da rua, mais uma vez Então tem que dirigir com cuidado Tem gente que é bom ir bem devagarinho Ah, é? E é bom que a gente já vai assim De olho nos restaurantes E é uma mão só Não é uma mão só, né? A que só desce Ah, tá, e pra subir é pelo outro lado Faz sentido Na verdade, mais ou menos, né? Tem um bolso aqui Mas acho que ele que tá errado Porque a gente tá aqui igual todos os outros carros Enquanto a gente chega até a praia Eu vou contar pra vocês Ontem fomos num restaurante maravilhoso E não era tão caro Com uma vista linda Num lugar lindo E comemos, acho que eu posso dizer O melhor polvo das nossas vidas E a melhor burrata das nossas vidas E a gente desceu uma escada assim Inacreditável, eu juro O Pedro chegou embaixo assim Com a perna tremendo Tipo Estacionamos o carrinho E agora a gente tá indo andando Junto com todo mundo Aqui não passa carro mesmo Tem tanto restaurante lindo Aqui é o restaurante também, ó Olha que lindo Tá aberto? Ó, com Michelin Olha o que você gosta Olha o nosso ensino Ali, 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 ali Aquele ali? Aquele de Sarasenia Deixa eu ver Tem um gatinho dormindo aqui, gente Olha que bonitinho Ai, bonitinho Ai, que bonito Acabamos de comprar Acabamos de comprar uma sombrinha aqui É meio caro, ó 25 euros Mas olha que belezinha Bem em frente à praia E é seguro Porque aí você pode deixar suas coisas E ficar tranquilamente lá na água Passando protetor na tatuagem Conseguimos uma mesa Com vista Num restaurante bem em frente Na praia Esse risoto que eu pedi Vocês não estão entendendo Eu nem gosto de limão E ele tá incrível Este sorvete Dentro do limão siciliano É assim Já pararam a gente aqui Tipo Onde você comprou? É muito insider E é gostoso, né? Olha, de novo A menina parou E ficou É? As comidas que você toma Eles colocam dentro da fruta Por exemplo Sei lá Por exemplo Pina colada Bota dentro do abacaxi Só que não dá gosto nenhum Abacaxi Esse aqui O gosto fica melhor Por estar no limão Porque o limão vai derretendo Aí o gosto fica muito, muito forte Há muito tempo E é lindo, olha E tem um detalhe aqui também Posicionar a cidade do limão Tudo que tem limão É verdade Todas as lojas Tem loja que é tipo tema limão Vamos passar aqui aleatoriamente Olha o limão Olha o limão Olha o limão Pepe, é a sua cidade Outra cor bem presente aqui É o que? O verde água Minha paleta, olha Que restaurante lindo Pepe, esse parece bom, hein? Parece meio tradicional Assim, ó Quando tem um monte de quadro Assim da família na parede Bem pertinho da praia Tem uma farmácia E foi bom porque eu esqueci Meu protetor de corpo lá no hotel Daí pra gente não voltar Compramos outro aqui Inclusive, infelizmente Não somos os únicos Porque tem uma parte só De protetor solar Quando eu tava lendo Sobre Positano Me falaram que é muito legal Comprar rasteirinha E sandália aqui Tem várias lojinhas Espalhadas pela cidade E são todas feitas aqui Então é artesanato local Essa é a loja do limão Que eu falei pra vocês E eu acabei de descobrir Que é de uma família Foi uma das primeiras lojas daqui Tem até uma vela Queimando limão na entrada Final de tarde A gente tá aqui Num hotel chamado Villa Fiorentino Que é considerado O melhor hotel Spa daqui E ele tem duas piscinas São lindíssimas E com vista Essa Que tem borda infinita Que eu tô mostrando pra vocês agora E uma outra Que eu gravei com celular Vou colocar o take aqui E a gente tava ali embaixo Bem ali no cantinho E essa piscina É fora de sério Se vocês repararem Qualquer Quando você tá dentro Dessa cruz Você consegue ver a vista Olhando pra lá Ou pra cá É muito, muito, muito legal Olha só aqui Um detalhe Você após o arco aqui E aí quando tá fazendo O marco desligado A rua deixa o barco desculando E a gente vai lá Faz a resposta Do mesmo tempo Tem a travesseirinha aqui E aí tem essa borda infinita Quando você deita É como se tivesse algum marco Você deita aqui Ó Você sobe a cidade E aí tem o sol É agora eles vão servir pizza pra gente Naquela mesinha ali embaixo Eu acho que esse É um dos dias mais maravilhosos Da minha vida Porque gente Olha isso Eu amo que uma leitora comentou Bruna Suas fotos estão me lembrando Aquele cenário do clipe Da Anitta Vai malandra Que foi gravando na Rocinha Mas é verdade É tipo O jeito que as casas Estão uma em cima da outra Assim ó É A gente fala que é uma coisa Incrível no Rio Isso aqui Tem esse ônibus passando aqui ó É um ônibus que passa de meia e meia hora Pra te levar pra diferentes lugares da cidade É Normalmente pro hotel Ou pra RBMB Ou pra casa E aquela ali é a catedral Que a gente tem que visitar Falaram que é bonita a vista Agora Eu tô ficando com a panturrilha Sarada Sarada Pizza chegou Eu achei que ele ia trazer um pedaço Mas não Veio a pizza inteira Oh lord Oh lord Thank you Uuuuuh E this for the beach Fim de tarde Devemos jantar no restaurante Chamado Ilegali Restaurante muito chique gente Aqui tem uma vista maravilhosa Mas já tá à noite Então não dá pra ver Só os barquinhos Ah o prato é tão chique Que tem umas lasquinhas de ouro Era uma bolinha Quebramos E dentro tinha esse creme Olha como é gostoso Andar aqui à noite Porque tem muito restaurante Muito hotel E as pessoas fazem tudo andando Olha os barquinhos Vem pra cá A cidade E bem ali O nosso hotel Na recepção do hotel Tem um mapinha da cidade Olha Se quiser jogar futebol Pedro Vamos de escada Porque comemos muito Andando pela ilha Vocês vão encontrar Vários gatinhos Ó E eu pesquisei sobre isso Eles ficam tipo soltos Bom giorno Trocamos de hotel Estamos agora No hotel Marincanto Que depois que eu assisti 3% Eu só consigo chamar De hotel Maral É muito linda A decoração aqui A gente não foi pro quarto ainda Eu e o Chequinha Só as duas Mas deixamos a mala Na recepção Vamos ficar aqui na piscina Tem uma das vistas Mais lindas da cidade E eu tô olhando daqui Que tem um pula-pula Lá na praia Olha na água Vamos nesse pula-pula Bebê Vamos descobrir Como é que faz Pra chegar nesse pula-pula Deve ser difícil Gente Todos os hotéis aqui São muito românticos Não importa se ele é simples Conhecia muito É a localização Porque Por exemplo Esse é mais perto da praia Então é mais fácil de caminhar Até a praia No outro hotel A gente teve que alugar o carrinho Então tem que colocar isso na conta Na hora de escolher Qual será A gente alugou um carrinho O seu hotel Mas tem que pagar pra estacionar E tipo, não é barato não Não é barato não 30 euros 5 euros a hora É, 5 euros a hora Se você for ficar o dia inteiro No centrinho Que é o que normalmente acontece E aí a gente pegou esse tipo De última hora E tava barato Mais barato do que a gente ficou Tá bem barato que a gente ficou É bem melhor Pois é Então Inclusive a gente estendemos o estadio Um diazinho mais Impositano Ah, eu amei muito Impositano Muito Eu falei com o Pedro Que se a gente não conhecesse aqui ainda Eu ia querer vir pra cá Na Lua de Mel Porque é o lugar perfeito Pra Lua de Mel No hotel que nós fomos ontem Com a piscina e tal Que eu mostrei pra vocês Tem um quarto Só É pra quem vai de Lua de Mel Tipo Lua de Mel E eles falaram pra gente Que o Gilberto Gil Quando ele veio fazer um show aqui Há muitos anos Ele ficou naquele quarto E eles vendem como o hotel Que o Gilberto Gil ficou Então Muito legal Tá ali Que dormimos 12 horas De ontem pra hoje Porque eu acordei às 6 Por meio do fuso Então eu falei Ah, não vou ficar esperando o Pedro acordar não E tomei melatonina Meio dia O dono do hotel Liga pro quarto Você não vai embora não E a gente assim Eu não gosto de dormir em lugar bonito Mas gente Tem que dormir um diazinho, né Um diazinho, um diazinho Ai, eu não gosto de dormir Eu gosto de acordar cedo Porque é muito lindo aqui Tem muita coisa pra ver E esse daqui é o nosso quarto Tudo branco Ai, que lindo Ó Dá até dó de deitar Na parte mais bonita Não tá aqui dentro, gente Tá aqui fora Ó E o que eu achei muito legal Tem uma praia quase privada Tá vendo? Essas cadeirinhas aqui São desse hotel Então Ontem nós estávamos bem ali As cadeirinhas laranjas Agora estamos aqui Que delícia E a água tá muito azul, né? É hora de dar um tibum Ai, onde é a piscina? A gente passou pela piscina? A gente passou a piscina ali Nós descemos aqui, ó Tem umas flores tão lindas Olha que blogger Fiquei tomando sol De bunda pra cima Parece carne Quando você esquece Ela no forno Só que é meio de um lado Acontece Aí a gente pegou uma cadeira aqui E a gente andou Até o mar E eu peguei pedrinhas verdes As pedrinhas tem algumas coloridas Aqui é a praia que a gente tá Ali é a praia que a gente tava ontem E lá é a cidade E o nosso hotel é Agora a gente vai almoçar É o nosso recorde de tempo Sem comer aqui Decidimos almoçar Na piscina do hotel Eles entregam a comida aqui Então estamos esperando Só tinha gente Agora começou a chegar Um monte de pessoas Chegou, olha Onde é que eu sou forte? Obrigado você Obrigado Que nada Prochuto de parma Com um queijinho Uma missarelinha, né? Vou parar Prochuto de queijo, né? Bem conhecido Essa é a melhor berinjela parmegiana Que eu já comi Tá crocantinha Estou aqui com a Mari Se apresente, Mari Pois é, sou Mariana Ok, moro aqui há 13 anos Trabalho com turismo há 6 Adoro, adoro Então venham aqui me conhecer Me entre em contato Pra ajudar vocês em tudo Ela tem um Insta muito legal Com várias dicas E passeios de barco Eu vou deixar aqui na descrição Pra vocês Inclusive hoje faremos um passeio de barco Estou muito animada Vai ser tipo o nosso último gostinho Assim de postando Porque a gente já vai embora amanhã Por favor Eu já falei com o Pedro A gente vai vir pra cá Tem um passeio de barco Que você faz pela costa, né? Tem um passeio de barco pela costa maftana Passeio de barco pela ilha de Capri É o que a gente quer fazer É o que a gente quer fazer Romântico Pra família Pra criança Pra amigos Tem um passeio pra todos os gostos Pra todas as pessoas Pra todo o público Que legal Eu vi esse lugar No Pinterest E eu fiquei Meu, vamos lá Vamos lá E a Mari tava falando Que é melhor vir de barco Porque é mais fácil de chegar E tal Fior do De Furor E eu vou lá No Fior do De Furor No Fior do De Furor O nosso hotel é aquele ali Bem no centro Laranja Que passeio, gente Que experiência Foi muito legal Alguém aí quer casar Aqui em Positano Olha o que tá acontecendo ali O que foi? É um casaco Eu acho uma ótima ideia Imagina Trazer pra cá Todas as pessoas Que eu amo Que lindo A gente tá indo pro hotel Pra uma rua Que a gente nem eu não tinha andado A pé E tem vários restaurantes Várias lojinhas Música ao vivo Oi gatinho Tchau gatinho Tô atrasada O casamento é no nosso hotel O Pedro não chamaram a gente E essa daqui É a vista Do nosso quarto O restinho Nem é pouco sol Mas o sol já se foi Mas ainda tá um pouquinho claro Porque ele tá Tipondo ali atrás da montanha Que lindo O restaurante do dia Chama La Serra La Serra E tem uma vista Linda, linda, linda Olha demais É muito romântico também E aqui tem menos degustação Então tem uns pratos diferentes Que o chefe elabora pra gente Eu vou tentar mostrar pra vocês Cada um deles Porque como o Pedro Tava me explicando É uma arte Na comida Não é mesmo? Cada prato conta uma história E é a minha história Que eu quero comê-lo A Itália Não é mesmo? Primeira comidinha que chegou É pra comer com os dedinhos Usar os dedinhos Tá apreciando? Tá apreciando Muito bom Eu tô com fome Nossa, a hoxa tava muito boa Minha favorita É, essa aqui foi Essa tava aqui vermelhinha Foi minha favorita Muito bom Vai servir no nosso casamento Esse aí Vamos chamar o chefe Eu tô é morta Esse prato aqui Parece o símbolo Da internet conectada Eu amei Como tem que comer? Tem que misturar assim Internet caiu Oi gente Bom dia Cinco da manhã Eu não sei porquê Mas eu tô acordando Todos os dias Às cinco da manhã Não faz sentido Confuso horário Nem no Brasil Nem de São Francisco Mas cá estou eu de pé Daí eu vim aqui na sacada E aí eu entendi Por que que Deus fez eu acordar cedo Olha isso Pera Eu achei que eu ia gravar um vlog em Roma Depositando Tipo um só Só que não Vai ser um só de depositando Depois um só de Roma Então eu vou me despedir de vocês Agora Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui Se você tá pensando em vir pra cá Na sua lua de mel Com as amigas Venha Esse é um dos lugares mais legais Que eu já estive na vida E é isso Eu volto logo Com mais vídeo Com mais experiências Com mais viagem pra vocês Bom dia Boa noite Boa tarde Tchau E se você gostou muito Tá gostando muito desses vlogs de viagem Não esquece de dar like Compartilhar nas suas redes sociais Mudar pras suas amigas Isso ajuda muito a gente Que tá aqui gravando Porque aí eu posso viajar mais Gravar mais E mostrar tudo pra vocês Tchau